No Museu Histórico e Artístico do Maranhão, duas exposições foram selecionadas para a 13ª edição da Primavera de Museus. A exposição fotográfica por dentro da câmera é o resultado de uma oficina de especialização para os alunos do IFMA, promovida pelo professor Cesário Alves. Já na exposição Azulejos do Maranhão, os visitantes vão encontrar azulejos raros do século XVIII e XIX, como esse azulejo português diferenciado, fabricado todo em relevo. Essas exposições são estudadas, pesquisadas para que ela tenha um discurso e esse discurso vai interagir com o visitante através da sua própria experiência. É a percepção do visitante com o que ele está olhando, com essas informações. Durante a 13ª edição da Primavera de Museus, um evento que acontece em todo o país, aqui no Maranhão serão realizadas diversas oficinas e exposições em vários museus da cidade. Um dos objetivos da 13ª edição do Primavera de Museus é justamente isso, estreitar os laços entre público e museu, para que as pessoas, tanto turistas quanto os moradores, se sintam guardiões e também responsáveis pela preservação desse patrimônio. No Museu de Arte Sacra do Maranhão, o destaque é a exposição Divino São Luís, do artista José Antônio Ribamar. Ele traz como técnica principal dele a pintura em porcelana, além de misturar muitos outros materiais como gesso, tecidos, materiais de demolição. Esse grupo de turistas de São Paulo ficou encantado com as exposições. É muito bonito e eu acho que é importante, a cada cidade que a gente vai, para a gente poder saber a história da cidade, visitar os museus, as igrejas, as partes culturais, para a gente conhecer melhor a cultura da cidade.